Fala galera, mais um vídeo aqui com o Aramaicon Fernandes, um vlog vim simples né gente Vim aqui no Shopping Vitória aqui gente, tô aqui no Shopping Vitória Aproveitando e fazendo um vlog simples aqui Gente, como tá por aí, aqui tá um calor gente, eu tô andando sedentarismo puro, só ando de moto e carro gente Aêêê, tô ofegante ainda com esse trem aqui no rosto ainda Essa máscara né, lá fora gente, tá um calor de uns 600 graus, como diz a Fran Dorma Olha aqui dentro do Shopping aqui, tá fresquinho Aêêê, tô fazendo um, indo ali comprar um cartucho né Aí eu comprei um cartucho, aproveitando e fazendo um vlogzinho simples Aí aqui dentro aqui tá bom gente, lá fora tá um calor de 600 graus Aí aqui dentro do Shopping aqui tá fioerdão Tô indo ali na lojas americanas gente Vê se eu acho ali o cartucho ali, mas nem sei se vai testar o cartucho gente É que tô vindo aqui fazer uma compra de aplicativo No caso é, eu tenho um aplicativo, eles mandam o produto Manda o produto pra mim, pra, pelo aplicativo Eu venho, compro, eu levo até o, até o cliente E eu ganho o valor por isso, entendeu gente Deixa eu ver se eu acho que é o Lojas Americano aqui Ó um simples vlog aí do Aramaico Fernandes gente Que bora, que bora Deixa eu ver, ih, não é aqui mais não É amigão, Lojas Americano é pra onde agora? Lá no outro cantão? Alobreado Lá do outro lado gente E aí foi aí gente, um simples vlog agora O Aramaico Fernandes aqui dentro do Shopping Vitória Vitória, capital do Espírito Santo Nossa, aqui dentro tá fresquinho gente, eu tô suando Ai, ai Bora que bora Vamos ver se eu acho esse, esse trem aqui É isso aí gente, fica com Deus Simples vídeo aí, aqui no Shopping Vitória Valeu galera, tchau Troca essa imagem aqui dessa volta que eu dei aqui É isso aí gente, compartilhe Em suas redes sociais o simples vlog do Aramaico Fernandes Beleza? Valeu galera, fica com Deus Compartilhe em suas redes sociais Dê o like e se inscreva no meu canal Valeu, tchau 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 Tchau